Fala pessoal, tudo certo? Eu tô gravando esse vídeo aqui, é um vídeo simples, tá? Mas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a tirar algumas dúvidas que você possa ter sobre a Opinipix. Presta muita atenção, que eu tô utilizando ele por 25 dias mais ou menos, não faz tanto tempo assim. É um lançamento, mas eu vou falar pra você as bases que você pode tirar já desse aplicativo. Desmistificar algumas coisas, né? Porque eu sei que tem muita gente que exagera e tudo mais. Então presta muita atenção. E uma das coisas que eu já quero deixar claro aqui pra você antes que eu me esqueça, é que se você não tiver cuidado, você vai acabar perdendo seu dinheiro, caindo em sites falsos. Reembolso. Como tem muita gente querendo comprar, muita pesquisa na internet, tá atraindo também pessoas mais intencionadas, eles clonam o site oficial e na hora que a pessoa vai comprar no Pix, crédito, débito, perde o dinheiro e não tem pra onde pedir reembolso, tá? Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário, pra você não ter esse tipo de dor de cabeça, beleza pessoal? Então vamos lá, assim que você comprar, já baixa o aplicativo. Ele serve tanto pra iOS quanto pra Android, tá? É um aplicativo muito simples, pessoal, que você não precisa de nível técnico, escolaridade mínima, pra você conseguir fazer ali as suas microtarefas, tá? Ele é uma ponte entre você e grandes empresas ali que vão disponibilizar alguns serviços ali e é tudo automatizado, é só você ir clicando sim ou não, o site tá funcionando ou não, sim, botão verde, botão vermelho, é esse tipo de coisa, tá pessoal? E quanto mais tarefas você fizer, obviamente mais você vai receber, tá? Só que tira esse negócio da sua cabeça que dá pra você largar seu emprego, ficar rico, se isso passou pela sua cabeça ou alguém te falou, não é verdade, tá? Tem que tirar pelo menos uns 10, 15 minutinhos do seu dia pra você fazer isso. Tô indicando o que eu faço e o que tem dado certo pra mim. Nesse período, pessoal, de 25 dias eu consegui fazer R$725,34, que aí vem do ponto de vista de cada um. Na minha visão valeu muito a pena, muito a pena, por dois motivos. O primeiro, a praticidade, é onde eu tiver um acesso à internet, um smartphone e, obviamente, o aplicativo do Opinipix, eu já consigo fazer uma renda a mais e também, por ser algo que não saiu da minha conta, pelo contrário, entrou. Então, tá somando. E pra gente, pessoal, quem trabalha em CLT sabe, pra fazer isso aí em hora extra é dias, hein? Vai chão e outro, você tem que se locomover até a empresa, gastar gasolina, muitas vezes pegar ônibus, sendo que você pode fazer isso do sofá da sua casa ou da sua cama antes de você dormir, até mesmo eu, que às vezes eu utilizava ali o meu horário de almoço no serviço pra poder fazer, tá? Então, vale a pena sim, se você alinhar suas expectativas com isso, com fonte de renda extra, você vai adorar ali o aplicativo porque você consegue receber via Pix, tá? Então, você coloca um determinado valor que você quer sacar, uma chave e já cai na sua conta até uns 10 minutinhos, beleza? Então, esse é o vídeo, pessoal, vale a pena sim. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, tá valendo, pelo menos. E só evita mesmo de cair em sites falsificados, tá? Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo fixado, primeiro comentário e eu espero que você tenha ajudado.